Olá, seja bem-vindo ao curso de reprodução de seres vivos voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em ciências biológicas, atuo como professor de biologia do ensino médio como coordenador na mesma unidade educacional, executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula de sistema genital feminino. O aparelho genital feminino é formado pelos órgãos genitais internos e externos. Os órgãos internos então são vagina, ovário, trompas, falópio e útero, conforme a gente consegue observar nessa imagem aqui do lado. Então o aparelho genital feminino é formado tanto por órgãos internos quanto pelos externos. E a gente está vendo aqui na imagem os internos. Observem o útero, o ovário, o ósseo, a vagina. E aqui a gente consegue observar até os pequenos lábios, mas tem o cérvix também. Então estes são os órgãos internos do aparelho genital feminino. Os órgãos externos são qual? São o monte de pênis ou monte de púbicos, a vulva que engloba os grandes lábios e os pequenos lábios e o clítoris. Então aqui a gente observa o clítoris, os lábios maiores, os lábios menores, aqui a perônio, a vagina, a uretra. Então estão todos aqui nesta imagem os órgãos internos. O sistema reprodutor feminino, além de reproduzir os hormônios sexuais e gametas e o receptáculo da fecundação, é no seu interior que o feto se desenvolve por nove meses. Lembre que nós estamos falando sobre reprodução humana, pessoal, não de outros animais. Então formado por um pudendo feminino, a vagina útero e tubas uterinas e ovários, o sistema genital feminino, então, permite o desenvolvimento do embrião. Todas as estruturas são localizadas na cavidade abdominal, exceto o pudendo feminino. Então a vagina é um espaço tubular, fibromuscular, recoberto com uma mucosa pregueada com aproximadamente 10 cm de comprimento. Ela faz a comunicação entre a vulva e o útero. Sua função é dar saída ao fluxo mensual, receber o pênis durante a relação sexual e formar um canal do parto. Devido a essa última função, a vagina possui grande elasticidade. Então, pessoal, a vagina tem várias funções. Além dela ser esse tubo muscular que conecta o útero ao pudendo feminino, dentro da vagina há duas glândulas que secretam uma substância lubrificante durante o ato sexual. A lubrificação facilita a penetração do pênis. Durante o ato sexual, os espermatozoides são depositados na vagina. Também por ela que o fluxo menstrual é eliminado do corpo. Por seu caráter muscular, a vagina tem grande elasticidade. E é através dela que o bebê passa ao nascer de parto normal. Então, pessoal, essa é a vagina. Os ovários são gônadas femininas e produzem hormônios. São pequenas estruturas ancoradas por ligamentos como mesovário e ligamentos utero-ovário. São eles que desenvolvem o óvulo e produzem os hormônios femininos, que são o estrogênio e a progesterona. Então, pessoal, o ovário é esses aí. Conforme a gente consegue observar na imagem de amarelo, é o ovário. E ele tem essa função de produzir os hormônios. Essas gônadas pessoal femininas, que também são chamadas de ovários, além de gametas, eles produzem esses hormônios sexuais femininos, que são muito importantes. Então, há dois ovários que ficam abrigados, um em cada pavilhão tubário. Os ovários produzem os ovóstos, liberam durante o período fértil da mulher. Produzem também os hormônios sexuais femininos, como o estrogênio, responsável pelas características sexuais secundárias da mulher, que é o desenvolvimento dos seios, o timbre da voz, o aumento do quadril, dentre outras características. E a progesterona, que é responsável pela preparação do corpo para uma possível gravidez. Então, por isso que os ovários são tão importantes na mulher. E o útero, pessoal? O útero, ele é um órgão oco, então, com paredes musculares espécies. Observe aqui na imagem, o útero serve como caminho para os espermatozoides chegarem à tuba uterina, para a fertilização e também abriga o feto durante o desenvolvimento. O seu volume pode chegar até 5 litros. Em seu interior, na parte superior, encontra-se o colo do útero. É ligado às tubas uterinas e trompas de faló. E qual a gente consegue observar na imagem? O útero. Aí temos o colo do útero, que liga a todo o sistema. Então, pessoal, o útero, que é considerado o maior órgão do sistema genital feminino. O útero abriga o embrião durante o seu desenvolvimento e permite a passagem de gametas, tanto do espermatozoide em direção às tubas uterinas, como dos ovócitos não fecundados em direção ao útero. O útero, localizado na cavidade abdominal, acima e atrás da bexiga urinária, e em contato direto com a vagina. É um órgão oco em forma de pera invertida. Sua parede possui diversas camadas, dentre as quais mais interna é o endométrio, onde o embrião geralmente se fixa após a fecudação. Durante a gravidez, o útero vai expandir, geralmente devido ao crescimento do feto. Em situação de gravidez múltipla, o útero pode abrigar dois ou mais bebês. Então, pessoal, este é o útero. E as trompas falóptis são tubas compostas por um canal com forma de funil, recoberto em suas extremidades por faranjas, as fibrias por uma ampola e por um ífimo, conforme a gente consegue observar aqui mesmo. Não está o que, pessoal? Na imagem. Então, essas são as tombas uterinas também conhecidas, tá? Que a gente pode determinar de dois canais que ligam o ovário ao útero. Internamente, são revestidos por células ciliadas, cuja função é empurrar o ovócito em direção ao útero. Normalmente, é nas tubas uterinas que ocorre a fecundação do ovócito durante o seu movimento rumo ao útero. Cada tuba uterina inicia-se uma estrutura aberta com a forma de uma luva, denominada pavilhão tubário, onde está acomodado o ovário, pessoal. Então, essas são as trompas de faloide ou também tubas uterinas. Então, pessoal, aqui a gente consegue observar tanto os órgãos externos quanto os órgãos internos do sistema reprodutor feminino. E é bom falar dos órgãos genitais, que durante a puberdade, os pelos rubianos geralmente aparecem nas regiões denominadas de pudendo feminino, formado por diversas estruturas. Entre elas, um par de pregas, pele e tecido gorduroso, os grandes lábios. Conforme a gente consegue observar aqui na imagem. Observem na imagem. Os grandes lábios recobrem o segundo par de pregas mais finas e com menos gordura, que são os pequenos lábios. Estes recobrem o clítoris, um órgão importante para a excitação sexual. A abertura da uretra, que faz parte do sistema urinário da mulher, e a abertura da vagina entre o ânus e a parte inferior dos grandes lábios a uma região denominada de perênio. Então, pessoal, essa é a parte externa do sistema genital feminino. Obrigado por assistir essa aula. Estou te aguardando para a nossa próxima aula. Até lá!